E aí galerinha, voltando aqui pra falar com mais um vídeo com vocês, esse daqui é o game 3 da melhor de 5 da Final Fantasy MlG, quem quiser ver aí, de fundo aí, e a gente perdeu, como é que se sabe, mas nesse vídeo aqui eu vou falar de uma coisa que vai voltar pro jogo 5, mas vai voltar diferente, uma coisa que tá prometendo muito, que eu tô confiando muito que vai voltar, e não vai voltar, mas vai voltar a mudar, e vai voltar a mudar do lugar melhor, que eu tô confiando, que é os ranks do Halo 5, quem jogou a beta, teve uma noção de como vai funcionar, mas pra quem não jogou aí, eu vou tá explicando pra vocês, e tá bem legal, tá, o seguinte, primeira coisa, a beta do Halo 5, a beta não, os ranks do Halo 5, foram feitos por um cara chamado Joshua Mank, Ele trabalhou nos ranks do BO 2, do Starcraft 2, e ele tá trabalhando agora como as pessoas que fazem rank da Activision, depois de trabalhar com o Halo 5, no caso, né, então, eu vou explicar como que esse rank funciona, Esse rank, ele tem sete divisões, sendo os cinco normais, e as duas últimas especiais, tipo, se é que dá pra chamar de especial, aí é o seguinte, os ranks aqui, são iron, que seria ferro, bronze, prata, que seria silver, ouro, que seria gold, e onyx, Essas, essas cinco primeiras divisões, normais, tem três, três, ih, lá é, três tires, neles, então, tipo, tem iron 1, iron 2, iron 3, bronze 1, bronze 2, bronze 3, e, pra você, começar num rank assim, tem dez partidas iniciais de colocação, como que essas partidas funcionam? Você vai jogando nas partidas, aí tá, você cai com um time que tem gold, você cai com um time que tem iron, você cai com um time que tem onyx, e aí, por exemplo, aí, ganhei dos iron, ganhei dos gold, mas perdi dos onyx, então, você vai ser colocado ali no gold 3, onyx 1, por aí, aí tá, te colocaram aqui, te colocaram no bronze 2, aí tá, você tá jogando lá, o que acontece é o seguinte, você ganhar, você aumenta o XP, E aí, você vai pro bronze 3, e aí você vai pro bronze 3, quando você ganhar o determinado XP que precisa, você perder, você perde XP, e se você perder XP demais, você vai voltar pro bronze 1, então, tá no bronze 2, vai voltar pro bronze 1, então, não é tão fácil quanto vocês pensam, não, e aí tá, então, jogaram lá, e foi, prata 3, gold, 1, 2, 3, aí, onyx, 1, 2, 3, cheguei no onyx 3, aí, pá, cheguei, cansei o final do onyx 3, O que que vai acontecer? Você vai pra uma, pra uma leaderboard, uma tabela, assim, que você tivesse colocado no rank semi-pro, assim que você chegou no rank semi-pro, você não vai cair mais pro onyx, você vai tá numa tabela lá, você, pronto, tá trancado lá naquela leaderboard, você não vai cair mais pro onyx. E aí, o que, aí você não vai, mais nada, você não vai cair mais pro onyx até o final da temporada, né, depois vai ficar esse negócio de temporada. E aí, tá, você tá lá no semi-pro, aí você vai ter um rating agora, você não vai ter XP, você vai ter um rating lá, você vai começar com 500 de rating, aí você vai se colocar numa tabela, e aí, vai, é quase uma coisa que, que os outros, que, as outras, as outras divisões, você ganha, você ganha, você ganha a partida, aí você aumenta o XP, você perde partida, você perde XP, você, nesse caso, no caso do semi-pro, é, chama rating, você começa com 1500, você ganhar, você vai pra cima, você perder, você vai pra baixo. E, tá, você tá lá naquela tabela, lá, aí você não tá lá, 1500, aí você vai ganhando, você vai aumentando de rating, quando você chegar no top 200, quando você tiver lá, eu sou 200 da lista, aí você vai ser colocado como um pro. E aí, é, o rank pro, ele vai ser sempre o top 200, não vai ter diferença. O semi-pro pode variar de quantidade, pode ser 50, pode ser, pode ser, 200, pode ser, 500 semi-pro, mas o top 200 desse semi-pro vai ser colocado como pro. Então, por exemplo, ah, eu sou o número 200 aqui, então eu sou pro, mas você deixar de jogar, e a pessoa passar você no rating, ela vai ficar com 200, e você vai ficar com 21, então ela vai ser pro, e você vai voltar pro semi-pro, isso pode acontecer, até o final da temporada. O que que é esse final da temporada? No, no BA2, eu acho que deve ter no StarCraft 2, já que é League Play também, tem uma, é, esse League Play é separado em temporadas. Quando eu peguei o BA2, então, e no BA2 era o seguinte, tinha lá as temporadas, eu peguei, é, acho que comecei na temporada 9 ou na 8, no League Play, e aí a cada mês, ou cada dois meses, recetava, isso era muito bom, os ranks recetava tudo, aí você tinha que jogar tudo de novo pra, pra chegar no, no Pro, e isso é muito bom, porque deixava a galera lá jogando, continuando a jogar, porque eles sempre queriam pegar Pro, toda temporada. Isso é uma coisa que vai fazer as pessoas jogarem competitivos do jogo. E tá, é, uma coisa que eu acho que eu não mencionei no vídeo, é, a quantidade de XP ou de range que você perde ou ganha depende da sua colocação e da colocação do inimigo. Se você tiver, por exemplo, no Iron e ganhar do Onix, você vai ganhar muito XP, se você tiver no Onix e perder do Iron, você vai perder muito XP, agora, se você tiver no Gold, você vai perder do Gold, ou ganhar do próprio Gold, você vai ganhar pouco ou vai perder pouco XP. Aí tá, agora eu vou falar sobre duas coisas que aconteceram na Beta que eu não gostei. A primeira é muito óbvia, que tava um pouco bugado, eu tinha relato de gente pegando Onix e jogando com Iron, isso é óbvio, porque é uma Beta e eu espero, isso vai ser, eu tenho certeza que vai ser mudado, e no jogo a gente não vai ter os ranks bugados, finalmente. E uma outra coisa que aconteceu, que eu acho que o rank do Relo 5, da Beta pelo menos, não tava levando em conta os assists, que são muito importantes, as assistências. Porque, por exemplo, no meu time eu tinha um Slayer, que era o Giovanni, e um suporte, que era o Salieb. O Salieb tinha um KD de 0, de 3, de 2, não era muita coisa. E ele dava muito assist, tipo, eles tinham 10, dependendo do, como era todo Slayer, ele tinha uns 10 assist, mas se tivesse, tipo, CTF, ele ia ter uns 15 assist, sim, uns 20 assist. E o Giovanni, o KD dele, era, tipo, quando a gente ganhava, era, tipo, 10, 9, 7, um KD muito alto. E aí, o que aconteceu no final, depois, depois de a gente jogar as partidas de colocação, pra você colocar no rank, o Salieb ficou com bronze, porque o KD dele não era muito bom, e o Gil ficou com semi-pro, tipo, direto, ele já foi no semi-pro. Isso é muito ruim. E aí, depois eu joguei com o Gil, a gente catou pro, ele catou pro, né, eu não catei pro, não. Mas isso, tipo, é muito, é muito ridículo, porque sem o Salieb, a gente não ia ganhar do mesmo jeito. Então é isso, galera. Eu tenho duas coisas pra falar ainda, primeira coisa, vou falar rapidinho. Vai ter torneio de MNG, sábado, às 4 horas. Acho que não liberaram ainda, na hora que eu tô gravando, mas na hora que eu postar, acho que já vai ter liberado. Então se inscreve, corre lá, esse final de semana, sábado, às 4 horas. E vai ser toda semana, sábado, às 4 horas. Então não percam e ajudem a nossa comunidade. E vão lá no HPB pra ver as notícias. Gamescom vai tá aí, gente. Sigam lá, tem uma matéria de leads que o Rodrigo fez que tá muito legal, gente. Então é isso, galera. Falou pra vocês, até o próximo vídeo.